Bom dia! E hoje começamos o dia o que? Olha só o que o Miguel tá fazendo. Pediu pra mim tirar as moedas do porquinho pra ele poder colocar. E diferente de ontem que tava quente, hoje já ficou meio nublado, friozinho, e eu tô até com a coberta aqui, ó. Ai, que gostoso! Ai, que gostoso! Gente, dei almoço pro Miguel, e ele acabou dormindo, ele sempre tira uma sonequinha à tarde, e aí eu tô indo lá na obra, levar um dinheiro pro pedreiro, porque o Osmar acabou esquecendo a carteira dele aqui, e aí eu já consigo mostrar pra vocês como que tá lá a casa, eu não consigo desligar esse negócio ali de trás. E aí o Miguel ficou ali com a minha avó, qualquer coisa ela me liga. Falei, avó, por favor, me liga assim que ele acordar, e aí ela não, tá bom, vou te ligar. E olha só como tá o nosso quarto, já tá pintado! Contrapiso já fez, já mostrei pra vocês. Esse aqui é o quartinho do Miguel também, ó. Tá tudo branquinho primeiro, aí depois a gente vai escolher as cores. E aí eu aproveitei pra tirar umas fotos pra mandar pra Catarine, que é a nossa amiga, que ela tá ajudando a gente a escolher tudo. Então aqui na cozinha tá a mesma coisa, ó. Na cozinha, na sala, deixa eu ver. Eu não sei o que que os pedreiros fizeram aqui hoje, eu acho que foi essa parte aqui da escada do contrapiso. Eu acho. Olha só o que tem ali. O carrinho do Miguel. Osmar já tá lá no carro me esperando. Pra gente ir embora. E aí quando o nosso projeto estiver pronto, eu com certeza vou mostrar pra vocês. Amor, o que que eles fizeram hoje? Ah, eles fizeram o requadro da porta. É? O que que você tá? Alguém dá conta. Meu pé só barro. Quase não tem barro. Então eu tô voltando pra casa agora. Ela, eu vou tomar o meu café da tarde. Enquanto o Miguel e o pai tomavam café, eu fiz o que? Minha unha. Mas, tá daquele jeito, né? Tá bonito. E agora a gente veio numa loja ver coisas pra casa. Porque agora a gente tá vivendo isso. Então a gente tá aqui na parte de lustres. Aí o Miguel tá aqui escolhendo que cor que você quer, Miguel. Ele quer o preto ou o amarelo, Miguel? Esse daqui ele gostou, ó. Mas não combina com o que a gente quer. Pra sala. Não, não é pra sala. Pra quê? Não, eu achei bonito. Ah, você achou bonito. Mas não que você queira levar. Olha esse daqui que legal. Eu gosto assim. Olha aqui essa cor. Essa cor eu acho tão linda. Eu acho lindo aqueles ali. E esses aqui não são tão caros quanto os lustres normais. Tipo, esse daqui é 200 reais. Aí tem esses aqui. Assim. Ah, esse daqui é legal. Aquele ali que tem um monte, ó. Vamos ali ver o preço dele. Esse aqui, ó. Ele tá 429. Mas ele é tipo um lustre... Ah, não é tão grande. Eu achei que fosse maior. Ele é só essa partezinha aqui, ó. Vem só três lampadinhas. Eu achei que era esse monte de lâmpadas. Mas não... Ah, esse aqui também é bonito. É muita opção. A gente fica perdido. É, Miguel? Ventilador? Você tá olhando o ventilador. Olha que legal. Esse? Não faz vento. Aqui ele não faz nada. E o engraçado é que aqui tem coisa que eu achava que era super caro. Que nem isso aqui. Eu achava que era muito caro. E aqui é 18 reais, ó. E tem coisas que eu achava que era barato. E é tipo, muito caro. Muito louco. E a gente tá aqui na parte de jardim. Olhando tudo. Que agora teremos um jardim. Um jardim, né? O Osmar quer colocar na casa inteira todas as luzes verdes. Um refletor desse, a gente tem que colocar lá atrás, ó. Refletor? Quanto é um refletor? 170 reais. Ah, achei que fosse... Ah, mas tem mais caro, ó. 200. Não, tem 400. Aquele ali embaixo é 400. Mas é porque é maior, né? É, bem maior. Ó, tem aqui, ó. 68. Não, mas aquele ali é LED. Não vai gastar energia. Esse aqui eu acho que ele acende. Me bom. Olha o que que o Miguel descobriu. Descobriu o que sai. E agora coloca, filho, no lugar. Esse aqui é 13, amor. É baratinho essas coisinhas. Olha o que que o Miguel quer. Miguel, meu amor. Tá na promoção. 14 reais as almofadas, ó. O verde é pesado. Tem do Mickey, da Minnie. É pesado, fica olhando. Que isso? Um sorvete. É um sorvete aqui? É um navio, né? Deixa eu ver o que mais que tem. Ó, melancia. Vamos ver o que mais que tem de legal. Ah, essas aqui estão lindas, né? Do Mickey. Top pizza? Pizza. O que que você achou? Um tapete dos carros. Um tapete dos carros. Olha que lindo que fica, ó. E ele é porcelanato, né? É. E eu achei linda essa cor. Ó, esse aqui é bonito também, ó. Acho que esse aqui é pra fora, que ele é meio... É uma pedra. É áspero? Não, não é. Ou ele tá sujo? Ele tá sujo. É sujeira só. Ah, esse aqui tá limpinho, ó. Esse aqui tá... Acho que é pra fora mesmo, ó. Não é. É a sujeira da cola, ó. Ai, eu achei esse lindo. Ah, esse aqui também, ó. Ó. Olha aqui. E põe na sala, ó. Olha, esse aqui é imitação, acho. Não tem nada, porta reta. Esmaltado. Interno, ó. Eu acho que esses aqui são internos também, amor. Porque olha aqui a sala, que legal que ficou. Nossa, mas deve ser muito difícil pra limpar isso aqui. Olha, 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 olha. Enorme, né? A gente chegou na parte das pastilhas e olha essa pastilha aqui. Pastilha de vaca. Que legal. Ó. De vaca, de touro esse aqui. Essa é linda. Ai, essa aqui é legal. De caveira. Essa aqui é legal também. De pizza, hambúrguer. Olha quantas opções. Ah, essa aqui eu acho linda. Um. Um. Nove. Quatro. 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 Uma. Dez, pai. Dez, pai. Chegamos em uma parte que eu nunca tinha visto na minha vida. Isso aqui é piso. Olha que demais. Olha isso aqui. A mamãe? Você achou a mamãe? Parece um quadro. Esse aqui eu achei lindo pra pôr na cozinha. Olha aqui, que diferente. E tem muitos. Eu queria saber como que usa esses pisos assim. Filho, tem que tomar muito cuidado com isso aí, viu? Mamãe. É, se cair, quebra. Tem que tomar cuidado. Bola. Uma bola. Marcamo nunca fez bom marinheiro. Eu achei esse aqui lindo. Só que daí a pessoa que for pôr tem que saber montar, porque são todos diferentes, ó. E montam mapa mesmo. Olha isso, que lindo. Esses pisos são muito caros, gente. R$9 cada pecinha dessa. Não temos o Wi-Fi. Ai, que legal. Bola. Mais uma bola, meu anjo? Saímos de lá. Agora a gente consegue ter, assim, uma ideia do que a gente vai fazer. Antes a gente tava vendo só pela internet, tendo ideias. Aí agora a gente consegue imaginar como vai ser. E aí a gente anotou que a gente vai precisar. A gente fez o orçamento. E aí o Reginaldo e a Anny estão atrás da gente, porque vamos no Habib. Antes, comer, jantar, porque ainda não jantamos. Chegamos aqui no Habib, da Anny e o Reginaldo. A Anny tá chique. O Reginaldo. Tô com fome. Tô com fome. Aí a gente pediu isso aqui. Experimenta, Anny. Não tá igual o Tom Vezinho. Não tá. Vou experimentar isso aqui, ó. Fodinho. O que será que é? Gostoso. É, isso aqui é bom. Isso aqui é salada, vinagrete. E esse aqui será que é? Isso aí é de ricócrita. É bom? Esse é bom. Muito ruim. Muito bom.